O Santuário sempre esteve preso em meio ao conflito eterno. Uma guerra entre anjos e demônios. Mas Lilith não serve a nenhum dos lados. Ela foi banida a eras, mas este mundo é criação dela. Meus filhos, os senhores do inferno estão vindo para devorar nosso mundo. Eles virão. Eles virão. Resistam à tentação dela! Eu não vim para salvar e se fortalecer. Eu lhe darei a liberdade e mais. Lutemos com fé e honra em nome dele. A hora da profecia chegou, cavaleiros. Marchamos para o inferno! Contemple a obra de sua fé! Suas vidas e as vidas de toda a humanidade dependem do que vocês farão a seguir. Se não conseguirmos deter Lilith, estaremos condenados. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.